O que é que é que é que é seu corpo? Chucha, alegria A Başagem é escolhida E de a vastagem de Deus Dos três vamos vacuar Vocês, eu disse, tem que ser forte Chorei as minhas vestes Estou só te esperando Canta com o irmão do lado 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 Canta com o irmão do lado